Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal Brando 1, o Jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Tudo bem? A partir de agora, o Jornal Brando 1, o Jornal cheio de notícias até o fim, são dois mil e três de hoje, quarta-feira. No ano de julho de 2012, vamos lá, chefe. Congresso Rota Reis para o próximo orçamento, leiado em grecia para a dobra e ajuste aposentados. Acessão dia D, baladinho, agora é no meio da tarde. Cartão no Brasil tem a maior taxa de juros. Pode introduz-se elas de filme e de ação no TRT. Essa é a sua pergunta, que é a do dia que você vai saber, junto ao ano de 2007, o Fuxi. E além da piadinha do dia, né? Hoje, antes, o visto da Lombos Reservidoso, peça o seu jornavalinho. Jornal que eu vou lhe conversar. Essa é a sua pergunta, que é a do Jornal André Amorim, que é o canal pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ver. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custou R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu tô esquecendo alguma coisa? Noção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Como eu sou, Ministério Internacional, Sérgio André, o Governo dos da Terra. Sérgio Nacional, Rua Barão do Corretivo, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. Sérgio 20735-003. E o telefone é o 02221-2461-0. Sem, 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 sem. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Tava, teta, teta, tata. Tecla 2, gravar. Comentário, elogio, sugestão, ou crítica. Reuniões. Três e três, sete e meia da noite. E domingo, às dez da manhã. E o e-mail, brasil, arroba, cagbrasil.com E o site, www.cagbrasil.com Receba sem limites porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. E solenas, olhem-me vos. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos porque tudo te obra para o bem. Quer como ser Deus? Ele está aqui na Terra. E o e-mail Céu versus Inferno. Ao atender o telefone, São Pedro rogou a voz inconfundível do diabo. Estou desafiando para uma partida de futebol no próximo final de semana. O céu contra o inferno. Aceita? Aceito sim, respondeu São Pedro humildemente. mas a honestidade me obriga a lhe dizer que vocês vão perder. Tem os melhores jogadores de todos os tempos no meu time. E o diabo? Pode ser, mas não se esqueça de que tem os piores juízos. As notícias, por favor. Jornal André Amorim, oi, 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 oi. Não se esqueça de notícias notícias até o fim. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Congresso vota regras para o próximo orçamento. Lei abre brecha para novos e ajustes aposentados. Texto aprovado, prosperidade aumenta acima de 4,5%, também para pensionistas em 2013. Servidor pode ser beneficiado. Presidenta, precisa sancionar. Detalhes na página 17 do dia. Na página 12, na sessão Rio de Janeiro, testemunha-chave. O caso Bruno foge da cadeia em Minas Gerais. Na sessão digital e tal, na página 21 do dia, oi, 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 darão acesso à internet e vão permitir envio de torpedos a SMS. Cartão no Brasil tem a maior taxa de juros. O país vem sendo um ranking com a Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Venezuela e México. Tem a maior taxa média de juros da América Latina, de 303,14% ao ano. O percentual foi calculado pela Proteste, com base em valores cobrados por 13 bancos. E especialistas apontam os melhores caminhos para abatear a dívida. Detalhes na página 18 do dia. Na página 36 da sessão do dia D, Pagodinho agora é no meio da tarde. Zeca estreia aqui em tal Pagodinho na Barra, com presença de férias com o Marlindo Cruz. Detalhes na página 36 do seu jornal do dia. Nas páginas 4 e 5 do jornal do dia, Bop produz cenas de filmes de ação no BRT. Tropa de elite da PM simulou resgate de reféns em a estação do corredor viário na Barra. E agora, as notícias do site Bofo Chico. Lua Zambiel passa por cirurgia em São Paulo. A atriz já teve alta e saiu para em casa. Lua Zambiel foi internada no início desta semana, no Hospital Santa Catarina, em São Paulo, para uma cirurgia de hérnia imbilical. Procurada pelo site Bofo Chico, a assessoria da atriz diz que ela foi operada com a equipe do Dr. Sávio Teixeira na tarde de quarta-feira passada. E que tudo correu bem. Ainda segundo a assessoria, Ambiel já recebeu alta e está bem, se recuperando na cirurgia em casa. Ontem, ela voltou a gravar mais um programa para ser nosso no SBT e os ensaios do espetáculo. Eu não consigo guardar segredos que estreia no mês de agosto e o posto de caldo das minhas gerais. Ex-BBB Cida Moraes, BB2, é barrada em restaurante por usar vestido curto. Ela estava vindo de festa caipira. Por essa, ninguém esperava. A participante do BB2, Cida Moraes, foi proibida de entrar em um famoso restaurante caioca. E isso por usar um vestido curto. A ex-BBB estava em uma festa caipira com os amigos e de lá resolveu esticar a noite no restaurante frequentado por pessoas da classe média alta que fica na Urca, zona sul do Rio de Janeiro. Chegando lá, ela foi barrada na porta e ele escutou alguns desafios de uma funcionária de estabelecimento. O Fuxico conversou com o Cida, que contou tudo o que aconteceu na ocasião. Era realmente duas e quinze da manhã, de sábado para domingo, quando eu fui vítima de humilhação e constrangimento na porta do restaurante diante de todos que estavam por lá, inclusive os meus amigos que foram convidados por mim a desfrutar de boa hora no local. Quando eu ia entrar, surgiu uma mulher loura em total estado de desequilíbrio emocional que depois não soube que se tratava da soberana do dono, proibindo a minha entrada e solicitando que a segurança não admitisse de forma alguma a minha ingressa local. Hello! O lugar onde estou todo fim de semana, onde as pessoas me conhecem, onde eu frequento, ou melhor, frequentava. Segundo ela, o fato de não poder entrar no restaurante é a minha roupa, pontuou a ex-BB. Ainda segundo o relato de Cida, a responsável do estabelecimento naquela noite chegou a dizer que caso a entrada dela fosse autorizada, o restaurante entraria em decadência. Ela estava com um estilo de caipira e ela julgou que ele era curto e inadequado ao ambiente do Zuzu. Ela disse que se eu entrasse daquele jeito lá, seria a decadência do estabelecimento, já que a roupa se assimilhava a um traje nordestino. Fiquei perplexa e indignada, pois nunca fui tão humilhada e tão maltratada, declarou. Cida que atualmente tem quadro de entrevista, como se livridades contra uma gente caioca, ela teve paga, disse que pode processar o restaurante e é responsável pelas injúrias. Já estou vendo como meu advogado e minha assessora o que eu vou fazer em relação a isso, pois não vai ficar assim não, disse. Doutor Robert Ray disse assim, sei que me visto como gay. Apesar de saber os comentários sobre sua sexualidade, ele disse que não é gay. Muita gente desconfia de que o doutor Robert Ray, o senhor geoplástico brasileiro que fez sucesso em sua profissão nos Estados Unidos, não seja necessariamente heterossexual, principalmente pelo jeito de se vestir. Em conversa com o Fuxico, ele explica que tem conhecimento sobre o que as pessoas falam sobre ele, mas nunca vejo homem na boca. Para falar a verdade, eu nunca senti essa tendência. Sei que me visto como gay, mas é um estilo de milão. Tem pessoas que não são cultas e não entendem que o estilo do Norte da Itália é bem preto, com uma costura bem justinha, transparente. Eu me visto bem versátil, dolce e gabana, mas nunca senti essa tendência para homem. Sobre cantar de homem, ele não se importa com assédio e diz que convive muito bem com os gays, que são a maioria no seu ângulo de trabalho, tanto na TV, no comando do programa Sexo Atriz, na rede de TV, ou mesmo que administram suas linhas de produtos no Brasil ou no exterior. A gente trata muito bem. A comunidade gay me apoiou em todo o mundo. Mais de 90% da minha equipe é gay. Eu, particularmente, nunca senti essa tendência em mim, entende? Meus empresários americanos, meus produtores, todos são gays. Nem Jesus os julgou, então não sou eu quem vai julgar. Em mais deste ano, o médico deu uma declaração polêmica a uma revista, dizendo que beija 10 mulheres por noite e diz que sua esposa, Hayley, não se importa com isso, já que ela também beijou outros homens. Já vi minha esposa beijando David Becker na boca, o Charles Shin, vivo no mundo de Beverly Hills, minha esposa já beijou um monte de bonitões lá. Esse negócio de ciúmes é coisa brasileira, gringo não tem ciúmes. A nossa regra é essa, eu beijo todas, mas não, nenhuma. Mas não transo com nenhuma, aliás. Nos 10 mandamentos da Bíblia, está escrito que nós podemos transar com outra mulher. Beijo todas e não transo com nenhuma. O cirurgião plástico que se popularizou no Brasil pelo reality show Dr. Hollywood ainda salienta que tem outras regras próprias, como ir às baladas sem beber álcool ou mesmo não usar quaisquer tipos de drogas. Ou quaisquer tipos de drogas. Eu sou pago para ir a uma balada a cada noite, seja Munique, Joanesburgo, mas se você vê na minha taça, bebo água. Se for a uma festa de Hollywood, não tem pózinho, que é cocaína. A regra é essa, no mundo, mas não parte do mundo, como diriam os mormons. Dr. Ray também revela que quando conheceu sua esposa, ela namorava apenas mulheres. Eu conheci minha mulher quando ela nunca tinha saído com um homem. Tinha três namoradas. Eu não julgo. Minha religião não julga. Eu não julgo. É, tá bom. E agora, a última do Jornal André Noir. E a última do Jornal André Noir, Jornal cheio de vocês até o fim, Daniel Rocha aposta a foto com o rosto todo machucado. O ator se maquiou para gravar uma cena em Avenida Brasil. Daniel Rocha deu um susto em suas fãs ao publicarem a foto sua com o rosto todo machucado. Mas podem ficar tranquilos. Tudo não passa pela maquiagem que o ator que ele já vai gravar uma cena em Avenida Brasil, na verdade, as notas da grupo. O ator não quis explicar, mas parece que nos próximos capítulos, seu personagem morre e levaram a sua. Na imagem, Daniel aparece com sangue esponendo em seu rosto e com um dos olhos bem inchados. Muito obrigado pela companhia da audiência do Jornal André Noir, edição 2033, de hoje, quarta-feira, até os 8 de julho de 2012. Fica por aqui um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê aqui. Melhor diante da vida, meu sábado, meu sábado. Eu estou angelical contigo, hein? Sim, é. Alô, pai. Sim. Viva o J.H. transformado. E um dia vai lhecer. 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 O 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